Amanheceu O sol está raiando O café da manhã já foi servido Um vento leve entrando na janela Balançando o pano da cortina O relógio está quebrado As horas passam tão devagar E eu nem tenho seu retrato Fecho os olhos pra lembrar Eu fecho a porta Meu mundo está escuro Aquelas montanhas Escondem o meu sol Eu sinto frio Longe dos seus abraços Navego entre pedras Sem um farol Sem um farol Sem um farol O horizonte está tão longe Ele me impede De te ver Quero dormir o dia inteiro Só pra sonhar Mais com você Eu fecho a porta Meu mundo está escuro Aquelas montanhas Escondem o meu sol Eu sinto frio Longe dos seus abraços Navego entre pedras Navego entre pedras Navego entre pedras Sem um farol Eu fecho a porta Meu mundo está escuro Aquelas montanhas Escondem o meu sol Eu sinto frio Longe dos seus abraços Navego entre pedras Navego entre pedras Navego entre pedras Sem um farol Eu fecho a porta Navego entre pedras Meu mundo está escuro Sem você Quero dormir o dia inteiro Não só pra sonhar Mas com você Amém